Olá, eu sou Tiago Reis, professor de matemática, e agora demonstraremos o lema enunciado no F79. Nos utilizaremos da definição de potência com expoente inteiro negativo e dos resultados Desigualdade de Bernoulli, Potência do quociente, Toda potência de número positivo é positiva, Limite dos recíprocos dos naturais, Limite de produto de sequência por constante, Teorema do Sanduíche para sequências e a propriedade da sequência recíproco. Mais sobre estes assuntos na descrição. Seja A um número real positivo? No item A, temos que demonstrar que, no caso em que A é menor do que 1, limite de A elevado a N é igual a zero, e limite de A elevado a menos N é igual a infinito. Denotando por B 1 sobre A menos 1, temos que 1 mais B é igual a 1 sobre A, donde A é igual a 1 sobre 1 mais B. Como A é positivo e menor do que 1, segue que 1 sobre A é maior do que 1. Daí, 1 sobre A menos 1 é maior do que zero, donde B é maior do que zero. Seja N natural ou arbitrário? Pela desigualdade de Bernoulli, temos que 1 mais NB é menor ou igual a 1 mais B elevado a N, donde 1 sobre 1 mais B elevado a N é menor ou igual a 1 sobre 1 mais NB, mais 1 é igual a 1 elevado a N, e quociente das potências é a potência do quociente. Agora, lembre-se que 1 sobre 1 mais B é o A. Como toda potência de número positivo é positiva, temos que A elevado a N é positivo. Além disso, como zero é menor ou igual a 1, somando NB aos dois lados, temos que NB é menor ou igual a 1 mais NB, donde 1 sobre 1 mais NB é menor ou igual a 1 sobre NB, que por sua vez é igual a 1 sobre B vezes 1 sobre N. Como N foi tomado arbitrário no conjunto dos números naturais, segue que zero é menor do que A elevado a N, que por sua vez é menor ou igual a 1 sobre B vezes 1 sobre N para todo N natural. Pelo limite dos recíprocos dos naturais, limite de 1 sobre N é igual a zero. Assim, pelo limite de produto de sequência por constante, limite de 1 sobre B vezes 1 sobre N é igual a 1 sobre B vezes zero. Como A elevado a N é um recheio entre zero e 1 sobre B vezes 1 sobre N, e 1 sobre B vezes 1 sobre N converge a zero, pelo teorema do sanduíche para as sequências, temos que A elevado a N converge para zero, concluindo a primeira parte do item A. Vejamos agora a segunda parte. Como limite de A elevado a N é igual a zero, pela propriedade de sequência recíproco, segue que limite de 1 sobre A elevado a N é igual a infinito. Pela definição de potência com expoente inteiro negativo, temos que A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N para todo N natural. Assim, limite de A elevado a menos N é igual a limite de 1 sobre A elevado a N, que por sua vez é igual a infinito, concluindo o item A. No item B, temos que demonstrar que, no caso em que A é maior do que 1, limite de A elevado a N é igual a infinito e limite de A elevado a menos N é igual a zero. Note que, como A é maior do que 1, temos que 1 sobre A é menor do que 1. Denotando por B o 1 sobre A, temos que B é positivo e B é menor do que 1. Sendo B menor do que 1, pelo item A, limite de B elevado a N é igual a zero e limite de B elevado a menos N é igual a infinito. Como B é igual a 1 sobre A, temos que A é igual a 1 sobre B. Assim, limite de A elevado a N é igual a limite de 1 sobre B elevado a N, mais potência do quociente é o quociente das potências, e 1 elevado a N é igual a 1. Sabemos também que 1 sobre B elevado a N é igual a B elevado a menos N. E, como acabamos de falar, limite de B elevado a menos N é igual a infinito. Por isso, limite de A elevado a N é igual a infinito. Concluindo a primeira parte do item B. Agora, note que A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. 1 é igual a 1 elevado a N. Novamente, o quociente das potências é a potência do quociente. E 1 sobre A é o que nós chamamos de B. Como falamos há pouco, limite de B elevado a N é igual a 0. Por isso, limite de A elevado a menos N é igual a 0. Concluindo o item B e, assim, a demonstração de todo o teorema. Façamos uma pequena revisão. No primeiro limite, como A é menor do que 1, observamos que 1 sobre A menos 1 é um número positivo. Então, utilizamos a desigualdade de Bernoulli nesse número positivo. E aí, com algumas propriedades de potenciação, colocamos A elevado a N entre o 0 e uma sequência que converge a 0. Com isso, utilizamos o teorema do sanduíche para concluir que A elevado a N converge a 0. No segundo limite, observamos que A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N e que, se uma sequência de elementos positivos converge para 0, então, a recíproca dela diverge para infinito. No terceiro e no quarto limite, observamos que, quando A é maior do que 1, o 1 sobre A é menor do que 1. E, então, caímos nos dois casos anteriores, dos quais já conhecemos os resultados. Fechando, a demonstração do teorema. No próximo EmMath, demonstraremos as propriedades das funções exponenciais.